Em adquirir doses de vacina da Pfizer, o então ministro Pazuello afirmou em 11 de fevereiro que a empresa tinha exigências contratuais leoninas que impediam a assinatura do contrato, inclusive por falta de amparo legal. Esse mesmo discurso foi repetido pelo presidente da República para tentar justificar a demora na compra do produto. Pergunta, vossa senhoria, como a Pfizer recebeu essa declaração do então ministro Pazuello? Nós não concordamos com esse posicionamento. Muito obrigado. Quem disse que o governo poderia ter assinado antes ou desconhece as condições jurídicas ou mente ao país? O que a Pfizer está dizendo aqui só pode avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós pudemos assinar somente quando as condições foram dadas.